Você sabia que a Faculdade Inspirar comemora dia 8 de dezembro, 23 anos? E que iniciou seu processo de franquias a 8 com rápido crescimento, atingindo todas as regiões do país com 25 unidades? Ao contrário do que muitos pensam, o nome Inspirar não vem da palavra inspiração como mote criativo, e sim do ato de inspirar e expirar. Sabe por quê? A faculdade foi fundada por Espiridião Elias Akin e Marcelo Márcio Xavier, dois fisioterapeutas. Doutor Espiridião, inclusive, é um dos grandes nomes da fisioterapia em TI, daí a inspiração para o nome Inspirar. Embora seja referência na área de saúde, com os mais diversos cursos e alguns exclusivos, a Faculdade Inspirar segue ousada em seu projeto de expansão, com diversos cursos de pós-graduação e extensão e em outras áreas também, como gestão e direito. A Inspirar já ganhou diversos prêmios, entre eles o de melhor franquia de cursos de pós-graduação e extensão do Brasil, segundo a própria Associação Brasileira de Franchising. Mas o comprometimento com a educação faz com que a qualidade e o aprendizado do aluno venha sempre em primeiro lugar. Sabe qual o resultado disso tudo? Por duas vezes consecutivas, a faculdade conquistou o IGC-5 do MEC, a nota máxima. O Índice Geral de Cursos é uma importante avaliação do Ministério da Educação, que avalia a faculdade como um todo, e não apenas um curso específico. Mas, se formos falar de curso específico, também temos uma grande conquista. O de melhor curso de gestão hospitalar do Brasil. Em 23 anos, a Faculdade Inspirar já ofertou mais de 300 cursos e formou mais de 8 mil alunos. Além de cursos exclusivos, bem avaliados, com o corpo docente extremamente qualificado, a faculdade, espalhada por todo o país, segue um belo padrão arquitetônico, ressaltando suas cores, preto e branco, e a madeira dentro do conceito de sustentabilidade. Ou seja, é bonita por dentro e por fora, de cor e alma. Aliás, sabia que a faculdade já teve outras cores? Sua primeira logomática...